Seja bem-vindo a essa aula, onde eu vou mostrar pra você como que você pode se tornar adestrador, trabalhar com o que você realmente gosta, trabalhar com cães, ser muito feliz, viver muito bem de adestramento, ter uma vida diferente, começar com uma renda extra e, talvez, porque não, garantir essa renda extra, e essa renda extra virar a sua renda principal. Quem sabe não ganhar até igual ganha um médico, ganha um advogado. Sim, sendo adestrador. Isso é extremamente possível. Se você tá nessa aula porque você está interessado em entrar nesse mercado, eu diria que é a profissão do futuro. Por quê? Por que a profissão do futuro? Porque, além de todos os benefícios que eu vou contar aqui pra você durante essa aula, eu vou abrir aqui pra você durante essa aula, pra se tornar, você não precisa, nesse momento, entrar pra uma faculdade, fazer veterinária, perder um tempão lá estudando. Você já pode começar hoje. Eu vou te contar, durante essa aula, como que você vai fazer e o que você precisa fazer pra se tornar um adestrador e pra viver bem de adestramento, assim como eu vivo e assim como os meus alunos também vivem. Então, vamos lá. Vamos começar aqui uma super aula. Fica comigo até o final, que pra quem ficar comigo até o final, eu tenho uma surpresa especial e um presente também. Show de bola? Então, vamos com tudo. Se você quer ter uma renda extra e transformar essa sua renda extra em uma renda principal, trabalhando com cães, essa aula aqui é pra você. Se você também quer ter o seu próprio horário e a sua flexibilidade de tempo, o que é flexibilidade de tempo, o horário com o qual você vai trabalhar vai ser destinado pra você, a gente vai abrir muito mais do que isso, né? Quer melhorar o seu faturamento, caso você já seja adestrador e quer se reinventar e, quem sabe, aumentar em 10 vezes os seus ganhos. Ó, fica atento real, porque o que eu vou mostrar pra você aqui é o caminho das pedras, o caminho que pouquíssimos profissionais conhecem e o caminho certo pra que você possa viver bem de adestramento. Mas antes, eu preciso me apresentar, obviamente, pra que fique claro. Talvez você não me conheça e, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Rafa Aleixo. Eu trabalho com adestramento, comportamento de cães, e há anos eu ensino pessoas comuns, iguais a você, a se transformarem. O que é se transformarem? A virarem novos adestradores. Mas, quando eu comecei, não foi fácil. E eu queria ter tido um Rafa lá na minha vida, ou alguém lá atrás na minha vida, pra me ajudar e pra me dar essa super aula. Por quê? Porque foi muito difícil. Quando eu comecei, quando eu decidi virar adestrador, eu fui muito julgado. E, provavelmente, você tá nesse momento, né? Qual que é o momento que você vem vivendo? Você tá perdido na sua carreira, que foi uma das coisas que aconteceu comigo. Eu tava perdido na minha carreira. Eu não via mais sentido, eu não via mais felicidade em ir trabalhar. Eu não gostava de fazer o que eu fazia. E eu tava, literalmente, trocando figurinha. O que é trocando figurinha? Trocando o meu tempo por um trabalho chato e uma grana que, pra mim, não me ajudava. E, a partir desse momento, eu comecei a pensar. E um dia foi matador na minha vida, foi transformador na minha vida. Foi um dia que eu tomei chuva, que eu cheguei com os pés todos molhados dentro da minha casa, voltando do trabalho. E aí, eu falei, eu não aguento mais isso. Eu preciso mudar de vida. E aí, eu tomei a decisão. Tomei a decisão de trabalhar com adestramento e comportamento. Lá no começo, eu trabalhei como dog walker. Dificilmente como dog walker, né? Por que que é difícil? Porque, gente, trabalhar como dog walker exige muito de você fisicamente. E eu via que aquilo não era o meu rumo, não era o meu caminho. Mas, eu tinha que passar por isso. E quando a gente abre uma aula aqui, as pessoas falam, Ah, Rafa, posso ser dog walker? Começa como dog walker. Eu falo, não, começa como adestrador. Porque você vai se frustrar sendo dog walker. Quando você é dog walker, você faz o que o dono do seu cachorro, o dono do cachorro, o doutor, deveria fazer. Que é o passeio. E quando você trabalha com adestramento de cães e comportamento de cães, a gente vai falar muito sobre isso aqui, você ensina ele como que ele vai fazer aquilo. E você trabalha utilizando o seu conhecimento. E não a sua força física ou o seu estado físico. Sim, obviamente, você precisa estar em alguns momentos fisicamente ou não. Pode ser online também. Vamos falar também sobre isso. Mas, inicialmente, quando você trabalha como dog walker, você precisa do seu esforço físico. E não é esse o caminho que eu quero pra você. Porque é um caminho frustrante e muito, muito, muito cansativo. Então, a partir daí, entre trancos e barrancos, eu fui criando e desenvolvendo a Dog Lion e a metodologia de ensino, o qual eu tenho hoje. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Eu fui muito julgado pelos meus amigos. Vai virar adestramento de cachorro. Vai viver com o bolso cheio de petisco. Vai viver com a mão suja. Mas eu, literalmente, não estava feliz fazendo o que eu fazia. Eu cheguei a trabalhar com loja de roupas. Eu tive uma sociedade na loja de roupas e eu não era feliz fazendo o que eu fazia. Eu fui trabalhar num colégio e faculdade, onde eu cuidava das estratégias, né? Da parte de estratégias ali, dos novos cursos que vinham surgindo. E eu não era feliz. Eu tinha horário pra entrar. Eu tinha horário pra sair. Eu tinha que bater ponto. Eu tinha que me alimentar no horário que eles mandavam. Então, eu trabalhava... Eu me sentia como se eu estivesse numa manada de bois, sabe? Sendo empurrado. E talvez isso tenha acontecido ou está acontecendo com você quando você pega um ônibus, quando você pega um metrô. Você tá ali sem querer estar. Você tá vivendo uma vida que empurraram você pra viver. E não a vida que você gostaria de viver. E eu tava vivendo essa vida. Foi quando eu decidi mudar tudo. E aí eu fundei a Dog Lion, que hoje é uma das maiores escolas de adestramento de comportamento online. Tanto pra donos, quanto pra novos adestradores. ou pra profissionais que já são adestradores e estão aqui me assistindo. E isso não foi fácil, tá? Lá no começo, eu comecei, como já falei, trabalhando com o Dog Walker. E depois eu fui captando informação, fazendo cursos, muitos, 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 muitos cursos, até eu chegar aonde eu cheguei. Mas eu comecei atendendo clientes presencialmente. E atendendo clientes da maneira a qual hoje já não é mais uma maneira tão vendida ou utilizada. O mercado mudou, o futuro do adestramento também mudou. Se a gente for pegar técnicas, metodologias americanas, europeias, elas trabalham da seguinte maneira. Os donos, doutores, devem eles mesmos treinarem os seus próprios cães, pois a relação com eles vai melhorar muito. Essas são as metodologias que a gente aplica, que eu venho aplicando aqui e temos diversos resultados. Não mais eu colocando a mão na massa, eu treinando os cães das pessoas. E eu sim ensinando as pessoas a elas mesmas treinarem os seus próprios cães. E no meio disso tudo, eu pude fazer parte, eu faço parte ainda da Unidade Canove, que é um centro de formação de cães e treinadores de cães de detecção. Eu tenho alguns cães, como vocês podem ver aqui atrás, mas esses são os meus cães. E esses meus cães também fazem detecção. Eu tenho diversos cursos e especializações também em cães de detecção, cães de faro. Tive o prazer de participar da National Geographic, na National Geographic, do Radar Pet. É um programa no qual nós, da empresa Busca Pet, utilizamos cães farejadores para encontrar pets desaparecidos. E durante muito tempo, e talvez até o momento que você está assistindo esse vídeo aqui, se você for lá na National Geographic, você vai conseguir assistir um capítulo. se já tiver passado, você pode entrar no meu YouTube. O primeiro capítulo, o primeiro episódio está disponível para você assistir e saber um pouco mais sobre como funciona o Radar Pet. E eu tenho uma coisa aqui na minha cabeça, na minha empresa, na Dog Lion, que é a vida das pessoas é sempre muito melhor quando elas têm um cão. Por acreditar fortemente nisso, eu tenho o propósito de ensinar as pessoas a se relacionarem melhor com os seus. E eu espero que você tenha um propósito parecido, né? Porque quando a gente trabalha com cães, a gente ensina as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida com os seus cães, a gente melhora o relacionamento delas com os cães. E o conhecimento, ele é o grande poder que a gente pode ter. Graças a Deus, a Dog Lion me proporcionou uma vida muito, muito boa, onde eu já colecionei milhares de atendimentos presenciais e milhares de alunos online também, com todos os meus programas de aula. São diversos programas de aula totalmente online. Nos próximos, mais ou menos aí, 40 minutos, eu vou mostrar pra você que existe uma porta aberta que poucas pessoas estão vendo ou quase ninguém vê. E pode ser a chance de você ganhar respeito e a realização que você merece. E o melhor, você não precisa fazer uma faculdade ou até mesmo se tornar um veterinário. E aí você deve estar se perguntando, mas Rafa, por que que pouco se fala sobre isso? E o por que que pouco se fala sobre isso é porque quem tá dentro não quer passar informação pra quem tá fora. Adestradores, as pessoas até julgam, né? Ah, o que que o cara é adestrador, tá puxando cachorro na rua ou fazendo qualquer coisa do tipo, né? O modo como as pessoas se referem aos adestradores. Mas se você for ver bem, tá vivendo bem. E adestrador que vive mal ou que não tem uma boa remuneração é porque está aplicando metodologias inadequadas. Está sendo um mal profissional. E aqui você vai aprender como que você não precisa ser um mal profissional, que você sendo um profissional qualificado, com uma metodologia atualizada, testada e comprovada, você vai ter sempre muitos clientes, né? E aí a outra pergunta, né? Como eu posso me tornar um adestrador profissional? Eu vou te mostrar aqui dentro como que você pode fazer isso. O que eu preciso fazer pra ser adestrador? Você vai aprender aqui dentro também. Isso, Rafa, realmente dá dinheiro? Vou mostrar pra você o quanto que você pode faturar inicialmente. E sempre, gente, a gente tem que pensar que inicialmente o adestramento ele vai vir como uma renda extra. e depois ele vai virar a nossa renda principal. Foi assim comigo, vai ser assim com você. E lembrando, mais uma vez, eu preparei um presente pra quem ficar comigo até o final. Além de um e-book, vou disponibilizar um e-book pra vocês sobre adestramento e comportamento. Vou disponibilizar também um material complementar, tá? E mais uma surpresa fantástica. E, ó, se você está assistindo esse vídeo, sair dessa página, sair, se fechar, você não vai conseguir assistir ele de novo. Então, eu recomendo fortemente que você fique comigo aqui até o final. Desliga as distrações que você tiver por aí. Pega um papel e uma caneta que o conteúdo que vai vir pra você, ele vai te dar muita informação. E, ao final, eu vou responder também algumas perguntas que as pessoas sempre me fazem. Então, são perguntas bem direcionadas ao que precisa pra ser um bom profissional. Por que ser um adestrador é um oceano azul? Gente, eu não sei se vocês vêm acompanhando noticiários ou não, acredito que sim, mas o número de cães, eles vêm aumentando significadamente cada ano que passa. Cada ano que passa, esse número vem aumentando. Na pandemia do Covid, surgiram, saíram algumas matérias em que alguns abrigos, algumas cidades, alguns locais, algumas regiões do Brasil, algumas regiões do Brasil, o aumento de número de cães de adoção e de compra foi de quase 400%. Existem pesquisas, pesquisas do IBGE, que mostram que moradias com cães já passou de 50%. Ou seja, a cada duas casas, uma tem cachorro. E aí, tem uma grande oportunidade pra você. Sabe por quê? Porque todas essas pessoas, todas, todas, e você que tá aí me assistindo, provavelmente você deve ter cachorro, ou você conhece alguém que tem cachorro. Pensa, pensa só. Se você tem cachorro, eu tenho certeza que você tem pelo menos um pequeno problema com o seu cachorro. ou algo que você poderia melhorar. E você é essa pessoa que pode ajudar essas outras pessoas. Pensa se você, ah, eu não tenho nenhum problema. Isso é o que você imagina. Se você tem alguma pessoa que você conhece que tem problema com o cachorro ou que gostaria de melhorar algo, você é a pessoa que pode ajudar essa outra pessoa. Ou seja, tem dinheiro na mesa que você não tá recolhendo. Por quê? Porque as pessoas têm diversos problemas com os seus cães. E os problemas básicos, eles são quase, são mais de dez problemas básicos que a gente pode falar. Xixi, latidos, brincadeira de mordida, dificuldade no passeio, medos, destruição, hiperapego, excesso de pulos, reatividade, socialização. São dez problemas básicos que as pessoas têm. Fora todos os outros problemas. Problemas com filhotes, problemas de manejo, entre muitos outros. Então, a procura por adestradores, ela vem crescendo cada vez mais. Como eu falei aqui, saiu uma pesquisa há pouco falando sobre o aumento, o aumento das casas com cães e das adoções e das compras. E o mercado pet vem crescendo cada vez mais. É só você ir num pet shop e ver a quantidade de produtos e de quanto custa pra você ter um cachorro. E, além disso, com também o agravante que aconteceu com o Covid, muitas pessoas decidiram ter cães porque elas estavam ficando doentes. E os cachorros, sim, ajudam essas pessoas nessas doenças, né? Nesses problemas aí que elas vinham vivendo ou passando. E elas decidiram ter um cachorro a partir disso. Só que elas não sabem que um cachorro não é tão simples assim, que elas vão precisar de um adestrador. elas vão precisar de você. Todas essas pessoas que decidiram ter um cachorro, elas decidiram ter um filho, vamos dizer assim. Porque ele vai dar o custo. E você tá ali nesse momento. É você que tá ali nesse momento que precisa ajudar essa pessoa porque ela tem um custo pra ter um cão educado, né? Então, muito se fala desde 2018 o número de movimentação em dinheiro vem aumentando no mercado pet. Em 2018 a gente chegou em 34 bilhões. Em 2020 a gente chegou em 40 bilhões. Em 2021 em uma entrevista do presidente Bolsonaro ele falou que já havia passado 40 bilhões mais de 40 bilhões de movimentação no mercado. E tá aí tá aí a sua fatia do bolo. Movimentação no mercado pet brasileiro fatura mais de 40 bilhões. e onde você tá nesses 40 bilhões? Tá aí no seu emprego sofrendo trabalhando com o seu chefe enchendo o seu saco sendo que você poderia ser seu chefe. E quando a gente fala sobre isso a gente tem que abrir lógico os benefícios. Quais são os benefícios? Você pode escolher de onde você quer trabalhar você pode escolher se você quer trabalhar presencial ou online. Eu tô falando isso com propriedade. Propriedade porque eu comecei trabalhando 100% presencial e hoje eu trabalho mesclado trabalho tanto online quanto presencial e quem decide isso sou eu. Quem atende presencial sou eu. Quem decide se eu vou atender presencial ou não sou eu. Eu não tenho um chefe que manda em mim. Então você tá prestes a ingressar numa nova profissão. Pessoas de diversas áreas de atuação encontraram no mercado do adestramento uma opção extremamente rentável e com uma demanda enorme de clientes necessitados. Já falei sobre isso. Gente, quantas pessoas você não conhece que precisam de um adestrador? E você pode ganhar bem muito mais do que você ganha hoje. Vamos lá. Um atendimento meu hoje é R$ 1.997,00. Um atendimento presencial. O que às vezes as pessoas ganham no mês eu ganho em um dia fazendo um atendimento. Mas Rafa você já tá no mercado há muito tempo já tem um nome. É óbvio você não vai conseguir chegar ganhando esse valor mas você pode ganhar um valor de R$ 500,00. Por que não fazer R$ 500,00 num atendimento? Esse é o número básico que os meus alunos que aplicam o meu com a sua passo que aplicam a minha metodologia que aplicam o método vem cobrando pra fazer um atendimento pra ajudar pessoas. E eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem fazer tudo isso. Além disso outro grande benefício você faz o seu horário. Gente nesse momento que eu tô gravando essa aula é nove e três da noite. Eu decidi gravar essa aula gravar esse conteúdo pra você nesse horário. Ninguém tá mandando em mim. Ninguém falou ó, você tem que começar às cinco você tem que fazer isso eu passei hoje o dia com o meu filho botei ele pra dormir tomei um banho e falei agora eu vou gravar a minha aula. Quantas pessoas conseguem viver assim? fazer isso muito poucas porque elas estão presas tá? E quem pode ser adestrador? Qualquer pessoa dentista professor publicitário médico advogado administrador de empresa motorista de aplicativo atendente qualquer pessoa porteiro padeiro muitas dessas pessoas que tinham essas profissões largaram as suas profissões para se tornarem adestrador e viverem bem de adestramento e você tá aí sofrendo 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 porque às vezes você não sabe como é que é a atuação de um adestrador e eu vou te contar como é que ela funciona existem dois tipos de adestramento e a gente vai dividir eles aqui e o primeiro é o adestramento convencional onde você é responsável por todo treinamento feito no cão do cliente lá no começo eu falei que existe duas existe essa metodologia e existe a metodologia do cliente aprender e ele mesmo ensinar sim mas você tem os dois clientes você pode ter os dois clientes e você não precisa escolher entre um ou outro você escolhe um e o outro você vai ter os dois você trabalha com os dois e aí você aumenta mais ainda o seu futuramento porque vai ter cliente que ele quer aprender e você vai lá e vai ensinar para ele e vai ter cliente que ele não quer aprender ele quer que você vai lá e você faça você vai lá e você faz para ele então você aumenta sim o seu faturamento quando você tem quando você atende um e o outro e não um ou outro então a gente vai trocar essa palavrinha ou essas duas letrinhas por uma só e então ao invés de você escolher você vai ter então a gente vai aumentar em média hoje o valor pago é de aproximadamente 500 reais por mês e aí você define quantas visitas você vai fazer para esse cliente que escolheu a primeira metodologia a primeira forma de trabalho que é o adestramento convencional você ir lá e treinar o cachorro desse cliente 500 reais vamos supor que você vai atender ele duas vezes por semana isso significa que se você tiver apenas quatro clientes quatro clientinhos a 500 reais você já está ganhando dois mil reais e vamos supor que você tem quatro clientes que você atenda duas vezes na semana você pode atender os quatro duas vezes na semana sempre no mesmo dia terças e quintas você trabalhando dois dias dois dias da semana terças e quintas você está fazendo aí um faturamento de dois mil reais por mês as pessoas nunca pararam para pensar isso mas você que está me assistindo aí você pode ganhar melhor que médico você pode ganhar melhor que dentista melhor que advogado melhor que essas profissões extremamente renomadas por quê? porque as pessoas precisam de você e você ainda não percebeu isso bom, vamos lá a segunda o segundo tipo de adestramento é o adestramento sobre consultoria o que é um adestramento sobre consultoria? você apenas ensina o que aquela pessoa precisa fazer para treinar o próprio cão e você apenas dá o suporte em média vamos falar em média em média um adestrador decente com uma metodologia com uma metodologia que ele pode aplicar e ele vai ter resultados de sucesso ele vai ter comprovação no método ele tende a cobrar pelo menos 200 reais como eu falei para vocês os meus alunos cobram em torno de 500 reais mas um adestrador que não é meu aluno que vive bem pode viver muito melhor se fosse meu aluno mas ele tende a cobrar em média 200 reais por atendimento se você fizer 10 atendimentos no mês 10 atendimentos no mês o mês tem 30 dias você faz 10 atendimentos você fatura 2 mil reais e se você fizer um acúmulo pensa no acúmulo lembra do que eu falei anteriormente você tem 4 clientes a 500 2 mil e se você fazer 10 atendimentos você tem mais 2 mil ou seja você está aí fazendo 4 mil reais por mês isso se você estiver trabalhando ok se você for ripa na chulipa você vai ganhar muito mais do que isso por isso que eu falo que você pode aumentar o seu faturamento em até 10 vezes talvez você ainda não entendeu direito como que funciona bom vamos lá o seu cliente a pessoa que precisa de você precisa da sua instrução tá ou de um profissional para ajudar adestrar e educar o cachorro para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida e proporcionar um melhor bem estar então ele entra em contato com você para contratar o seu serviço depois da contratação você efetua o serviço define um cronograma de treinamentos e de evoluções e você vai aplicando ou ensinando o seu cliente a ele mesmo ensinar o cachorro dele assim você junto com o seu cliente define a data de pagamento do serviço e o que será prestado e os retornos que você vai fazer você pode montar pacotes ou não e agregar serviços ou não então além do adestramento você também pode agregar serviços quais outros serviços você pode montar uma equipe de passeio você pode ter um parceiro de banho você pode montar uma creche você pode montar uma hospedagem você pode ter um parceiro de taxidog você pode ter um parceiro veterinário você pode agregar serviços e aí isso vai aumentando cada vez mais o seu faturamento e aí talvez você está se perguntando você que é novo que não tem os primeiros clientes Rafa mas como que eu consigo o meu primeiro cliente existe uma técnica e uma estratégia que eu vou abrir para você aqui para que você possa já assistindo essa aula já conseguir o seu primeiro cliente os seus primeiros clientes que é um cliente pró-bono que ele é pelo bem do público pelo bem do benefício pelo bem daquela pessoa então você vai buscar primeiro primeira coisa são clientes gratuitos o que são esses clientes gratuitos são clientes amigos parentes ou até mesmo seu próprio cachorro e você não uma das coisas que as pessoas erram muito elas usam a internet para buscar você precisa de um atendimento vou te dar de graça você precisa de um adestrador vou te dar de graça não, 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 não você vai falar com seus conhecidos e aí para o seu conhecido você vai ofertar vai falar que você vai fazer aquele serviço gratuitamente e você vai usar a internet para mostrar que você está fazendo isso e aí você vai aplicar tudo que você vai aprender tudo a metodologia e vai mostrar os resultados como que funciona vamos supor que a Camila vamos falando aqui a Camila Camila está com um problema com o cachorro dela ele pula late demais e os vizinhos não aguentam mais e ela já foi notificada no apartamento dela lá pelo síntico ela vê o seu anúncio as suas dicas na internet ou algum amigo indica você você começou a fazer um trabalho mostrando um trabalho pro abono mostrando que você consegue fazer que você tem resultados e ela viu aquilo ou então alguém indicou você para ela ou ela viu um anúncio seu alguma coisa do tipo aí você fecha o seu serviço com ela e resolve o problema dela aí você alinha o melhor treinamento para dar continuidade você posta os resultados obtidos no caso e consegue mostrar a outras pessoas que é possível e que você também pode ajudar elas a Camila grata pelo seu serviço começa a te divulgar gente é um ciclo quando você vai resolve um problema de um cachorro essa pessoa fica grata por você e você pode resolver outros problemas dela mas além disso ela vai te divulgar para outras pessoas então é sempre um ciclo por isso que você tem que estar sempre mostrando resultados não usar a internet só para idiotice usa a internet usa as mídias sociais para você mostrar os resultados dos seus clientes para você conseguir ter futuros clientes ou seja você vai pegando experiência tendo mais clientes e automaticamente mais resultados e claro começa a ganhar mais com isso seus horários começam a lotar e você tende a aumentar o valor do seu serviço é aí o ponto chave por isso que os meus alunos que eu estou falando os meus alunos já estão cobrando cerca de 500 reais por quê? eles começaram cobrando 200 mas aí eles começaram a ter resultados de sucesso começaram a postar seus resultados começaram a ganhar mais clientes e os horários começaram a lotar quando os horários lotam sempre que abre um novo horário você aumenta o valor essa é uma prática normal e natural oferta da lei da demanda quanto mais demanda eu tenho mais caro eu cobro quando adestradores cobram muito barato eles estão precisando muito daquilo ele cobra super barato para ele fechar e aí aprendam uma coisa quem vem por preço por preço também vai embora ou seja aquele cliente que veio aquele cliente que foi para aquele adestrador ou que veio pelo preço se ele passar do lado o cara cobrar 5 reais mais barato ele sai de você e vai buscar o outro ele não está ali pelo seu serviço ele está ali pelo valor que você está cobrando quando a gente conclui quando a gente faz um bom trabalho a gente torna um ciclo a partir disso você começa a evoluir e contratar pessoas para trabalhar junto com você e profissionais para fazer o seu para agregar valor ao seu serviço ou seja você vai ter o dog walker você vai ter o banista você vai ter aquilo aquilo outro taxidog e daqui a pouco sua empresa que começou você pequenininho está lá gigante gente vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui eu estou contando a minha história para vocês basicamente a minha história para vocês a minha empresa que começou com o Rafa passeando com o cachorro hoje é uma empresa gigante que tem hospedagem que tem dog walker que tem adestradores trabalhando em outras regiões no Brasil a qual eu não posso atender para pessoas que querem atendimentos presenciais que tem produtos online para que eu possa vender para qualquer pessoa do mundo vocês estão vendo que eu contei a minha história para vocês e a minha história de sucesso é a mesma de muitos dos meus alunos que aplicam mas Rafa o que eu preciso para me tornar um adestrador primeiro você precisa estar disposto a abraçar a carreira o negócio é o seguinte o adestramento não é para quem está atrás de dinheiro fácil ele tem muito trabalho a demanda é muito grande mas é para quem quer se dedicar e realizar um bom trabalho senão você se queima e você queima os outros adestradores você precisa ter um curso de adestramento e de comportamento um curso validado com técnicas validadas e com uma metodologia que é aplicada vai te dar a garantia de resolução de problemas além disso você precisa também de alguém para te ajudar de alguém para te dar um suporte nesse início e ter sempre uma estratégia para conseguir novos clientes resumindo por que esse adestrador é um oceano azul um você não precisa ter uma formação acadêmica para trabalhar na área você precisa estar disposto a abraçar a carreira e fazer um bom trabalho você pode atuar online presencial da forma que você quiser e você escolhe a forma de pagamento com seus clientes agora imagina você podendo fazer um bom dinheiro sem sair da sua casa imagina você atuando como adestrador profissional ter uma grande demanda de clientes e todo mês ser bem remunerado por isso você quer isso eu tenho certeza que sim todas as pessoas querem isso quem não quer isso e os benefícios de se tornar adestrador sem dúvida são gigantescos porque você vai ter mais tempo com a sua família gente mais uma vez estou contando minhas histórias para vocês eu trabalhava das oito da manhã às dezessete horas eu chegava em casa às dezoito horas para mim era massacrante aquilo fora que eu tinha uma hora no ônibus uma hora de carro uma hora de trânsito uma hora daquilo daquilo hoje não eu faço os meus horários eu tenho um filho eu brinco com ele da tarde de manhã eu me divirto com ele eu tenho meu cachorro eu tenho horário para passear com os meus cachorros e eu ainda trabalho porque eu gosto e com o que eu gosto você vai garantir também mais uma fonte de renda você vai dar um novo sentido para a sua formação e você vai trabalhar da maneira que você escolher e aí você está falando Rafa tudo bem você falou sobre todos os benefícios gente é claro para toda profissão existe dificuldade e a grande dificuldade é quem já é adestrador não quer abrir o jogo não quer fazer igual eu faço vai ter também muita briga entre adestradores adestradores brigam muito eles não são uma classe unida os meus alunos são unidos porque eu ensino e eu mostro que serem unidos é muito melhor a troca de alunos a troca de clientes entre os meus alunos alguém pode atender um presencial não sei aonde alguém pode fazer isso aqui então eu ensino e eu mostro como isso pode acontecer tá e foi por esses motivos que eu decidi ajudar pessoas iguais a você que está aí sofrendo que não aguenta mais trabalhar com o que você trabalha que está sei lá está em burnout né o que é um burnout é excesso de trabalho fazendo coisas que você não gosta então eu resolvi sim ajudar decidir ajudar você a se tornar um profissional se tornar um adestrador como eu mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre adestramento comportamento de cães você não vai estar sozinho eu vou estar junto com você e a partir de agora eu vou mostrar como vou te mostrar como tendo um programa de aulas o qual você vai aprender a técnica a metodologia já aplicada com milhares de alunos e resultados de sucesso com milhares de alunos e resultados de sucesso tudo isso dividido em módulos pra você onde no módulo zero a gente vai falar sobre toda a introdução e o que é a introdução você precisa saber da relação do homem com o cão quais são os grupos de raça diferença entre adestramento e comportamento comportamentos naturais versus comportamentos não naturais a gente vai falar sobre as broncas como que elas funcionam ou elas não funcionam corrigir e ensinar qual a diferença de correção e de ensino comportamentos adequados geram recompensas comportamentos inadequados devem ser ignorados isso tudo a gente tá falando só do módulo zero que é o módulo de introdução você vai ter também mais um módulo que é o módulo um módulo de preparando o ambiente aonde? nesse módulo de preparando o ambiente eu vou mostrar pra vocês filhotes o que você precisa comprar pro filhote quais são os brinquedos qual o tamanho de caixa de transporte passo a passo do uso da caixa colar como utilizar o colar quais são os equipamentos que o filhote vai precisar alimentação como que você pode indicar uma alimentação pro cliente regularização do alimento como que você vai definir ajudar o cliente a definir o espaço na casa dele onde o cachorro vai ficar como que você vai definir a rotina daquele cachorro pro cliente como que você vai levar tudo isso isso tudo a gente tá falando no módulo um tá? mas a gente ainda tem o módulo dois que é o módulo de comunicação com o seu cão comunicação como que você vai ajudar o cliente a ele se comunicar melhor com o cachorro dele então a gente vai falar sobre linguagem a gente vai falar sobre condicionamento clássico versus condicionamento operante a gente vai evitar os conflitos os estímulos recompensadores quais são os quadrantes de reforço a socialização contra condicionamento xixi e cocô no lugar errado como resolver a gente vai resolver todos aqueles problemas que eu passei pra vocês xixi destruição latidos brincadeiras de mordida medos socialização reatividade tudo isso tá dentro aqui do módulo dois tudo que você precisa são trinta e duas aulas até o momento do módulo dois tá? depois a gente vai ter aqui vocês vão ter dentro do módulo três como que vocês vão gerar bons comportamentos a gente vai trabalhar sobre socialização e sociabilização vocês sabem a diferença entre um e outro talvez não e por isso que vocês estão aqui assistindo essa aula tipos de estimulação como estimular o cachorro ao manejo estimulação sonora estimulação ao tato gasto de energia é uma das palavras mais importantes uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam gastar energia dos seus cães enriquecimento ambiental o que que é isso você sabe talvez você não saiba então por isso que você precisa estar aqui no módulo quatro eu vou ensinar vocês a como vocês aplicam comandos e dentro da minha metodologia os comandos eles vêm depois dos comportamentos porque a gente não aplica comandos para resoluções de comportamentos a gente aplica comandos depois que os comportamentos foram resolvidos os comportamentos inadequados então só para que vocês entendam vamos supor que você tem um cachorro você vai pegar um cliente que tem um cachorro que pula muito e quando esse cachorro pula muito a metodologia errada não vou nem falar antiga vou falar errada mesmo ensina que você tem que fazer o cachorro sentar para que ele não pule só que quando você vai recompensar esse cachorro depois dele ter sentado você está recompensando por ele ter sentado e não por ele ter parado de pular na metodologia que eu vou ensinar para você você vai aprender como que você vai modelar o comportamento aonde esse cachorro ele não vai mais pular ele não vai mais precisar pular e ele vai aprender que se ele não pula ele tem reforço sem que você precise adicionar um comando beleza e é onde a gente está falando aqui sobre comandos a partir do módulo 4 eu começo a passar para vocês as importâncias de como ensinar os comandos então a gente vai falar sobre clique a gente vai falar sobre margem de acerto processo de aprendizado como o cão se antecipa e a gente vai falar obviamente sobre os comandos básicos senta, deita, fica e o aqui são cinco comandos senta, deita, junto fica e o aqui são cinco comandos básicos que todo cachorro precisa saber em 14 aulas aqui dentro do módulo do módulo 4 além disso vocês vão receber alguns bônus alguns muitos bônus mas esses bônus eles são exclusivos para quem entrar hoje hoje mesmo tá então é o bônus zero onde a gente vai falar sobre o perfil do cão e o perfil do dono como que o vamos supor que você tem um cliente que ele entrou em contato com você ele fala preciso aprender preciso que você me ajude a escolher um cachorro ele não tem um cachorro ainda e aí você vai utilizar esse perfil aqui essas aulas do bônus zero para ajudar esse cliente você vai também ter um bônus com seis aulas onde a gente vai falar sobre os hormônios a produção dos hormônios nos cães como influenciam nos seus comportamentos no bônus dois eu vou ensinar vocês a criarem brinquedos que vocês podem dar para os alunos de vocês isso sendo um diferencial vou mostrar como que e como que vocês também podem mostrar para os alunos que eles não precisam comprar brinquedos caros tá no bônus três a gente vai falar sobre comandos comandos avançados targets place são truques tudo isso que os clientes adoram que você pode ensinar aos seus clientes no bônus quatro a gente vai falar sobre estudos do comportamento tá então são sobre o behaviorismo sobre turn date sobre todos aqueles estudos que você precisa saber para trabalhar com cães tá além disso vou disponibilizar mais duas aulas bônus aqui para vocês uma sobre faro e uma como você pode aumentar o seu marketing melhorar o seu marketing aí show de bola beleza então tudo isso dentro do programa de aulas que vocês vão ter acesso que você vai ter acesso tá além disso tudo você também vai ter acesso a doze aulas ao vivo doze aulas durante um ano inteiro durante um ano inteirinho vai ter acesso a doze aulas e nessas aulas vocês vão ter contato direto comigo para tirarem as suas dúvidas caso vocês tenham ou caso você precise de dúvida ou caso você tenha alguma dúvida com o seu cliente o seu cliente está com um problema você precisa resolver aquele caso você vai ter um acesso a uma aula uma aula por mês para que eu possa te ajudar aulas ao vivo em grupo tá bom show de bola além disso também para essa turma para você que está aqui me assistindo eu vou abrir também um adicional exclusivo você vai ter acesso aos meus stories de melhores amigos o que é os stories de melhores amigos talvez você me conheça ali no instagram você me viu ali no instagram então dentro do instagram eu abro caixinhas de perguntas onde os meus alunos podem fazer perguntas e eu respondo para eles nos stories de melhores amigos além das 12 aulas ao vivo você também vai ter acesso ao grupo secreto dentro do facebook e esse grupo ele é fantástico para você que está começando porque é o seguinte dentro do grupo eu coloco todos os meus alunos dos meus programas de aulas então ali vão ter diversas dúvidas de diversos problemas relacionados a adestramento entre comportamento e você que está começando pode ir ali e responder ajudar aquele aluno aquele colega e também vai ver as respostas dos outros alunos dos outros colegas e as minhas respostas para os alunos e para os colegas para quem está começando o grupo é fantástico fantástico durante um ano um ano inteiro 365 dias você vai ter acesso a esse todo esse conteúdo e aí eu vou te dar duas garantias uma garantia ela é incondicional é uma garantia por lei do mercado online em até sete dias se você fizer uma compra online você pode pedir o seu reembolso e você deve ser reembolsado 100% essa é uma garantia incondicional independente do que aconteça você vai entrar para o meu programa de aulas se você não gostar do que você vai receber você pede seu dinheiro de volta e eu devolvo 100% do seu investimento a outra garantia é uma garantia de 30 dias mas essa garantia de 30 dias ela tem uma condição você precisa entrar aplicar mostrar que aplicou e se você não tiver nenhum resultado aplicando passo a passo que eu ensino aos meus alunos e vou ensinar para você que já tem resultados garantidos em 30 dias se você não tiver nenhum resultado eu devolvo 100% do seu investimento e eu posso te falar uma coisa eu nunca tive que devolver porque sempre deu certo basta aplicar se você está afim de aplicar você vai ter resultados além disso uma das principais coisas assim que você chega em 90% de assistido o programa de aulas eu disponibilizo um certificado para que você possa imprimir e colocar aí na sua parede eu fiz o curso do Rafa eu participei eu aplico a metodologia do Rafa está aqui comprovada testada comprovada com milhares de alunos então isso vai ajudar você aí na sua carreira e você deve estar se perguntando mas Rafa quanto vale tudo isso e gente se eu tivesse que realmente cobrar tudo isso eu posso fazer diversos cálculos e hoje qualquer curso qualquer curso super barato vamos pegar um curso baratinho ali que está ali na esquina bem baratinho o curso da XPTO ali na esquina ela não cobra menos de 400 reais não cobra menos de 400 reais fora transporte fora alimentação então vamos botar aí que isso não sai menos de 400 reais qualquer cursinho besta qualquer cursinho que ensine 1% do que eu ensino dentro do meu programa de aulas e eu tenho mais de 30 desses cursos mais de 30 desses cursos mais de 30 então se eu fazer um cálculo aqui 400 vezes 30 seriam 12 mil reais e eu poderia sim cobrar 12 mil reais mas não fica tranquilo que eu não vou cobrar tudo isso até porque o valor do meu atendimento hoje é de 2 mil reais e se eu tivesse que passar tudo isso pra você eu cobrando 12 mil reais eu teria que estar com você 6 vezes pelo menos pelo menos pra você ter tudo que você tem aqui dentro tudo que você vai ter aqui dentro eu teria que estar com você pelo menos umas 6 vezes 6 vezes que seria o valor do meu atendimento de 2 mil reais daria 12 mil reais mas fica tranquilo que eu não vou te cobrar tudo isso eu não vou cobrar eu pensei seriamente em cobrar metade porque eu tô te dando uma profissão e esse valor você recupera facilmente você viu falando dos meus alunos que eles cobram 500 reais por atendimento então pensa que se ele fizer 10 atendimentos ele faria 5 mil reais e esse era um dos valores que eu pensei em cobrar mas o meu o meu desafio agora é outro meu desafio não é mais do bolso é sim impactar o maior número de pessoas é ajudar a transformar vidas de mais pessoas com seus cães é salvar a vida dos seus cães e aí eu pensei que poderia cobrar facilmente 2.500 reais mas eu decidi que não que era um valor alto então pra você que tá aqui me assistindo são apenas apenas 12 parcelas de 99 reais e 70 centavos tá o curso vai ficar disponível por 12 parcelas de 99 e 70 centavos ou um valor à vista com desconto 997 997 reais que você vai ter a opção de pagar em até 12 vezes mas essa oferta é exclusiva pra quem assistiu a aula até aqui e pra quem tá comigo até aqui você vai levar todos os bônus todos os módulos todas as garantias e eu ainda vou dar um curso a mais pra você pra você que tá me assistindo aqui que chegou até aqui se você finalizar a sua inscrição agora agora enquanto você tá nessa página se você fechar essa página você não vai ter esse acesso mais você não vai conseguir mais esse acesso exclusivo que eu tô que eu tô dando aqui agora se você fechar você perde se você ficar comigo e você fechar a sua inscrição agora antes de fechar a sua página eu vou te dar mais um curso meu é o curso do ignição sabe o que é ignição? são todas as minhas aulas ao vivo todas que eu já fiz elas estão divididas por tema então vamos supor que você pegou um problema de xixi e cocô no lugar errado e aí você vai lá no ignição e você vai ver eu dando instruções pra todos os meus alunos de xixi e cocô no lugar errado vamos supor que você pegou um problema de medos excessivos você vai ver as instruções todas divididas por alunos de medos e aí você vai poder ajudar o seu aluno você pegou um problema de dificuldade no passeio você vai ver todas as minhas instruções pros alunos isso vai te capacitar cada vez mais mas muito importante esse produto que é o ignição só vai ficar disponível pra quem finalizar a inscrição agora 12 parcelas de 99,70 ou com desconto à vista 997 reais tá bom? essa oportunidade vai ficar aberta só pra quem finalizar aqui hoje tá bom? isso se a gente fizer uma conta 997 dividido por 365 gente é menos de 3 reais pra você investir na sua vida na sua carreira se você se identificou e quer se tornar um adestrador de cães esse é o melhor caminho esse é o caminho pra você e aqui no curso você vai aprender o caminho mais rápido pra conseguir os seus primeiros clientes você vai conseguir entender melhor sobre adestramento e comportamento e você vai ter todo o suporte que você precisa e esse suporte ele não é dado por equipe não é um suporte dado por mim porque eu estou botando colocando o meu método na sua mão então você precisa de mim e não de quem aplica ou de funcionário você precisa de mim eu vou te dar todo o suporte eu vou te dar toda a ajuda que você precisa é muito importante que eu mostre pra vocês o que as pessoas estão falando sobre o meu curso então se você pegar aqui tem os milhares de depoimentos os milhares de alunos é muito importante também que eu mostre pra você cada depoimento cada aluno então aqui embaixo nessa página você vai ver diversos depoimentos de alunos que estão aplicando o meu passo a passo e que estão com as suas agendas lotadas que estão conseguindo ter ter o que eles o que eles querem viverem bem de adestramento com um método comprovado aqui embaixo nessa página você vai ver tudo isso e a partir de agora você tem duas opções duas opções simples e básicas tá a primeira opção é pegar tudo isso que eu te falei tudo isso que você acabou de aprender e não fazer absolutamente nada usar esse dinheiro pra pedir uma pizza 99 reais é o dinheiro que você vai gastar numa pizza ou que você vai ali no McDonald's ou que, sei lá você vai tomar de cachaça no bar da esquina e aí toda vez que você comprar pizza ou for no McDonald's ou tomar de cachaça 99 reais 100 reais vamos falar você vai se lembrar de mim e aí você vai bater na sua cabeça e você vai falar eu podia ter entrado no programa de aulas do Rafa que tá faturando com adestramento mas não eu tô aqui gastando com a pizza com o McDonald's com a cachaça isso tá acabando com você não é isso que eu quero que aconteça com você ou você pode pegar esse dinheiro e investir na sua formação investir no que te trará no que te trará o retorno financeiro seguir a estratégia que funciona seguir a metodologia e viver bem de adestramento antes da gente encerrar eu preciso falar pra quem não é isso aqui pra quem quer soluções prontas isso aqui não é pra você pra quem acredita em milagre aqui também não é pra você pra quem não tá afim de seguir um passo a passo pode sair fora que esse meu programa de aulas não é pra você pra quem não quer ter responsabilidade com seus alunos aqui também não é pra você e pra quem diz que não tem tempo se você não tem tempo pra você pra investir na sua carreira pra investir na sua vida de adestrador você não vai ter tempo pra nada existe uma frase muito importante na minha vida que eu utilizo muito que eu falo pros meus alunos quem quer dá um jeito quem não quer dá uma desculpa e às vezes uma das principais coisas que eles falam é sobre o preço Rafa mas eu não tenho esse valor você não tem agora você vai ter esse valor e agora o que você pode fazer aí ao redor da sua casa o que você pode vender que vai te dar essa primeira segunda parcela porque as outras você vai conseguir sendo adestrador o que você pode vender e eu tenho diversos alunos que venderam violão que tava jogado venderam roupas que estavam lá abandonadas celular jogado dentro da gaveta celular antigo e pagaram e concluíram estão aqui então pra essas pessoas esse sim é um programa de aulas tá pra quem deseja aumentar o seu faturamento pra quem deseja ingressar numa carreira que vai te dar uma estabilidade pra quem já é adestrador e quer aplicar uma técnica que funciona com resultados comprovados pra quem ama cachorro de verdade pra quem tá afim de mudar a vida dessas pessoas que tá com problema com seus cães pra quem quer acabar com os problemas caninos e pra quem quer dar uma melhor qualidade de vida pras pessoas e pros cães pra quem quer seguir a metodologia e você vai ter todo o meu apoio você vai ter vai poder tirar as dúvidas comigo dentro da plataforma embaixo de todos os vídeos você também vai poder participar das 12 aulas ao vivo e você vai ter acesso ao grupo do facebook tá só pra só pra gente falar sobre comportamento e adestramento grupo excelente pra você tá sobre o certificado o certificado sai assim que você atinge 90% do curso ele é emitido e liberado pra você se você quiser você já pode começar agora e assim que você realizar a sua matrícula você vai receber um e-mail pra criação da sua senha e esse e-mail não demora mais que 5 minutos então você já pode acessar e dar início agora mesmo só que eu tenho que avisar uma coisa muito cuidado pra você não preencher o e-mail errado e verifica sempre se os nossos e-mails não estão caindo na sua caixa de spam pode acontecer move ele pra caixa pra caixa principal tá além disso gente eu vou fornecer pra vocês que entrarem aqui agora pra esse produto pra esse programa de aulas aonde vocês vão aplicar o meu passo a passo os meus treinamentos a todo modelo de treinamento que eu passo pros meus clientes vocês também vão poder utilizar nos clientes de vocês tá e pra quem tá perguntando quantas horas aulas possui gente vocês viram lá são 100 e vamos botar 135 aulas até esse momento tá 135 aulas vamos botar que cada uma tem em torno de 10 minutos 1350 minutos dividido por 60 são 24 horas aproximadamente tirando as aulas ao vivo então você vai ter em torno aí de 48 horas de aulas sendo que você define o seu ritmo você só precisa só vai ter o horário tá das aulas ao vivo que geralmente acontecem na primeira terça-feira de todos os meses das 21 às 23 horas mas você vai ter aí acesso a mais de 48 horas de conteúdo exclusivo pra você tá algumas perguntas sobre pagamento que me fazem você pode dividir em 12 vezes no cartão você pode usar dois cartões você pode pagar via pix você pode pagar a vista e em boleto você precisa enviar uma mensagem pra nossa equipe pra minha equipe tá então se você quer pagar em boleto você precisa enviar uma mensagem pra minha equipe agora e falar que eu acabei de assistir a aula que o Rafa disponibilizou e eu quero pagar agora eu quero receber todos os bônus mas lembrando pagamento em boleto ele é apenas em duas vezes então ele fica 997 dividido por 2 498 e 50 beleza tá bom se você acabou de comprar e agora o que você vai fazer bom até em poucos minutos você vai receber aí um e-mail pra criação da sua senha e você já pode dar início tá bom lembre-se se cair no spam o e-mail que a gente manda fica atento e joga ele pra caixa de entrada tá se você tem interesse no curso mas você não pode começar agora você tem interesse você consegue pagar faz sentido pagar os 997 ou 12 parcelas de 99,70 ou em duas vezes no boleto de 498 você consegue fazer esse pagamento mas Rafa eu não consigo começar a estudar agora eu quero começar a estudar daqui dois não tem problema você vai ter acesso a partir do momento que você faz e efetua a compra você tem 365 dias de acesso às aulas e as aulas ficam disponíveis na sua área de alunos você pode assistir a hora que você quiser no seu ritmo show de bola gente então eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade espero que você que está aqui me assistindo que tenha um novo rumo que dê um novo rumo para a sua vida que comece uma vida nova e que aproveite a oportunidade que eu estou dando para você aqui a mesma oportunidade que eu dei para muitos alunos que já começaram essa chance essa oportunidade esse valor de 2.497 por 997 ele vai ficar disponível por pouco tempo e eu não sei por quanto tempo mas ele vai ficar disponível por pouco tempo e se você fizer a sua inscrição agora você garante todos os bônus que eu já falei para você agora está tudo nas suas mãos eu espero que você mude a sua vida e que eu seja o grande facilitador dessa mudança se você estiver comigo até agora e você achar que tudo que eu falei faz sentido para você é só você clicar no botão aqui embaixo e se inscrever para o programa de aulas e começar agora mesmo a se tornar um adestrador do futuro beleza é a nova profissão é a profissão que vai dominar o mundo é a profissão que muito 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 que muitas 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 pessoas vão precisar então abraça essa oportunidade e seja bem-vindo nós nos vemos sem dúvidas já agora na nossa primeira aula a próxima a próxima